Faça um favor De me deixar em paz Já te amei Não te amo mais Agora chega De abusar Quem te amou Não te ama mais Sai de mim Mulher ingrata Eu não te quero Nem virada em prata Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Faça um favor De me deixar em paz Já te amei Não te amo mais Agora chega De abusar Quem te amou Não te ama mais Sai de mim Mulher ingrata Mulher ingrata Eu não te quero Nem virada em prata Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Você Só me fez sofrer Só me fez chorar Nunca mais hei de te amar Você